Ele já! Cadê? 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 Cadê quem? Cadê o Jão? É o Inês! Onde é que o Jão, meu? O que é o Jão? Ele já viu o Jão! Eu sou brilho com ele! Eu sou brilho com ele! Eu sei que eu sei que o Jão! Eu sei que o Jão! Eu sei que o Jão! Eu recebo esses bumbos cada vez Eu preciso de Heimlich Vou colocar isso no meu lado E aí, pessoal! Aqui foi o Vinícius, galera! Sempre mais vídeo, velho! Estamos pegando aqui um Rocket versus corredores, né? Um avalanche versus Rocket, na real! E, mano, vamos que vamos, velho! Isso é muito da hora! Foi o Viníciusão que fez! Olha o Vinícius pelo serviço! E estou aí com o Diogo e com o Play! Falei, galera! Fala, galera! Arrou! Mano! É... Ah! Não fuma pra fora aí, mano! Cuidado! Não consegui, Diogo! Mano! Não, não, vai voltar! Ah, do chão tem bagulho! Teve uma galera que foi pra fora aqui, velho! E eu, né? Vou dar o chão do lado! Ah, tem um carro revido aqui, velho! Ué! Eu achei que era tudo Batmóvel! Play! Play de rua! Nossa! Vambora, velho! Vambora, velho! Boa! Bora acabar com o vídeo! Vamos acabar com o vídeo! Toma! Cadê? Ai, não peguei! Pegou, não! Cara! Eu estou despraticado isso aqui, mano! Eu sou viciado! Eu sou viciado, mas estou despraticado, hein! Vai! Meu carro está cheio de sangue aqui! Você conseguiu voltar, Diogo? Sim, mas tem um monte de tubo! Eu não entendi! Como assim? Cara! Tem uma voltona pra voltar pro serviço! Tem uma volta gigante! Caraca! Ô! O que você fez um zigue-zague aqui? Caraca! Fez um zigue-zaguezão, velho! Pô! Vai demorar 10 minutos pra chegar lá em cima! É uma corrida pra poder voltar! Caraca, velho! Meu Deus! Então vai e volta! Não! Eu fico imaginando aquela galera que fica... Fica por último, é vivo! Aham! Que demora um ano, tá ligado? Ai, ai! Tem que esperar ela subir! Pô, galera! O vídeo vai ter que sumir assim do nada! Volta dos cortes! 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 Melhores jogadores! Melhores jogadores! Cadê o zial? Sem parar, velho! Cadê o zial? É, mano! Só em, só em... Diogo! Viralho! Mano, o jogo quase levou! Caralho! Fui eu! Eu play! Eu tentei cair rodando e chotar foguete, velho! Boa play! Morreu! Só tem mais um! GG, GG, GG pulando em mim! Vem, vem, vem! Pô, mano! Eu ia matar o Diogo, velho! Só que o Diogo pegou do moleque e pegou primeiro, velho! Cara, vamos acerta! Um crack falou, play meu pato! Boa! Play meu pato! Boa! Vamos lá, Tug! Será que tem como acertar em algum lugar aqui, velho? Deixa eu ver! Abre aí, velho! Cara, o que esse moleque tá fazendo? Ele tá abendo ali embaixo da plataforma? Mano! Meu Deus! O que vai cair? Zara se matou! Zara se matou! Zara se matou! Boa, Zara! Faz de novo, Zara! Faz de novo! Eu não vi, velho! Cadê o moleque? Puxi! Eita! Tá subindo tudo! É porque tem vários... Vocês vão ver como se a gente tiver de Rocket aqui! É um monte de turbo, velho! De RPG! Tem um monte de turbo! Tipo, não dá pra saber qual é, tá ligado? A gente tá perdido aqui! Tá, mano! Pera que outro! Pô, meia que ficou uns carros, velho! Meia que ficou uns carros, velho! Meia que ficou uns carros! Ah! Quase! Pega o Elision! Meu Deus, velho! Não, acho que era Elision! Não, não era, não! Não era, não! Não era, não! Jogo, o Felix amassou o Hydrex! Você matou o moleque! O seu carro matou o moleque! Ah, não! O meu carro escondido ficou lá, velho! Esse carro tava onde? Em cima ou embaixo? Aconteceu aqui! Você matou! Eu morri! Jogar é um mito, né, galera? Mata até morto, velho! Fantástico! Tu lembra, gente? Que tinha uma medalha no BO2 que era assim... Afterlife! Tu mata o cara... Tipo assim, tu joga uma granada no cara e o cara te mata! Tem a granada pra lá! Daqui a pouco elas podem tomar o cara! Vem pra lá! E o Zeal, vai pra lá e vlog o cara! Porque parou de jogar com o Zeal! Galera, cola aí! D! Beleza, Gubais! Caraca, velho! Vocês ouviram, né, velho? Ali! Vai morrer agora! Não é possível! Morreu nada! Boa! Ah, não! Boa, Kawan! Na moral, eu só acerto depois que alguém acerta, mano! GG, galera! Vapo, Vapo! 1 a 0 pra nós! E bora que bora agora de Rocket, mano! Aqui também tá fio pra caraca! Bora, galera! Frio que as fezes aqui! Bora! Tá frio aí no rio, Diogo? Que que é frio no rio, mano? 25 graus? Não, tá frio e chovendo, velho! Cara, o Diogo no rio é muito quente, velho! Quando o bicho vai pra São Paulo fica morrendo de frio, né? O Zeal veio pra cá e passou mal, velho! Tinha que emprestar uma camiseta pra ele! De calor? É, porque ele veio com abuso de frio, tá ligado? Vamos pegar o azulzinho, mano! Patame, patame, patame! Sai! Patame! Quase matei o moleque aqui! Sabe pegar o carro pra Thame! Caraca! Patame! Patame, mano! Sai atirando tudo! Sai atirando! Pô, Play, mira na plataforma, não pro céu, né? Pô, família, vamo lá! Vocês vão primeiro aí, né? Não, pera! Não é tu, não? Bora, bora, bora! O que é, Play? Pô, tô gravando! Vai, galera! Vocês tem que ir primeiro! Vocês tem que ir primeiro! Tá, agora eu vou, hein! Agora eu fui! Agora eu fui, hein! Agora eu fui, hein! Deixa eu dar minha bola aí, velho! Deixa eu dar minha bola! Ui, meu Deus! Chega! Não! Não, 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 não! Não, não! Meu Deus, velho! Não morri! Cara, não solta o nitro ali embaixo, velho! Ah, Zara! A Zara pegou a Diogo! A Zara matou, velho! Ah, tava mó mirando ali! Ai, velho! Porra, Zara! Tu joga, comenta em live, que é o próximo! Mano! Caraca! Caguei muito! Velho, não dá pra soltar o nitro ali embaixo! O carro burro, velho! Vocês vão ganhar! A gente só tem 3! Caraca! O cara não te mandou muito bem, velho! Vamos ter que ver teu rapeteco aí, hein, mano! E no serviço tá o play, o play sempre morre, mano! O que que deu com o play aí, velho? Qual foi, play? Vai! O que foi, play? O play tá chorando, mano! Vai ter que dar um banho nele, hein, Diogo! Não, eu lembro no vídeo do Zé, que o último vivo era o play! Aí o Zé falou, play, vamo lá, play, sei lá o quê! Ah, ele foi e se matou, ele ficou todo sério! O Zé foi incentivando o play e foi e se matou! Poxa, o cara voou ali, velho! WTF! Não, ferrou! Toma! Boa! Mano, como quando acertei? Mano, foi em scale, play! Nossa, meu... Azul! Meu Deus, play! Não, velho! Pô, play, você matou o olhinho! Ah, o play todo sério já me mata, velho! Pô, eu fui em cheio, velho! Matei o outro, né? Boa, boa, boa! O Raider pegou o play! Como que eu não matei ele? Tiramos, galera, time! Tiramos o vital deles, o coração! A gente pegou o coração do time! Play é mimijinho, velho! Ó, mas dá pra vocês ganharem ainda, velho! Tá 3x2, mano! A gente tá descendo! A gente tá descendo! Pega o verdadeinho! Pega o verdadeinho! Acerta ele! Me... Pô, verdadeinho! Pegou o Chicão, velho! Posso falar a real? Não, na minha visão ele nem pegou o Chicão, velho! Eu vou tentar até botar em modo lento, assim, no vídeo pra ver se pegou mesmo, porque não pegou, velho! O pior é que na minha visão eu peguei! Não, na minha visão pegou! Pegou, velho! Na minha visão pegou! Agora, Vedadinho responde! Você tá usando o host do Zara, mano? O Zara tá hosteando pelo celular! A internet pro Verdadinho! O Zara é Verdadinho! Não tem como, velho! Meu Deus! O Zara já levou um já, ó! O Verdadinho vai levar o segundo agora, ó! Vai, Vedadinho! 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 Galera, ganhamos a primeira aí! Fui carregado pelos lagados aí! Mas agora vamos pra segunda rodada! Vamos ver se agora eu quero que o jogo com play, hein! Quem sabe, hein! Quem sabe mais de meio time? Vamo lá! 41 subs, 60 pessoas! Tempo! Aê, aê, aê! Eu falei, mano! O Zara é um deus! Mas o Zara nunca é o nosso time! Você chamou de Vavaria? Não, eu chamou de Vavaria! Vambora, velho! Eu! Mano, agora vai dar bom, galera! Agora, se não der bom, velho! Se não der bom, mano! Se não der bom, vai ter playboy do play, mano! Cara, será que a gente vai cair de RPG ou de carro, velho? Cara, depende de... Eu acho que carro tem vantagem, vocês não acham? Ou não? Ah, nem tanto! Não, acho que o RPG... Não, achei equilibrado, Silvio! Achei equilibrado! Dá pra gente ganhar, hein! É, é, é! Pegamos de carro! Vamo lá, galera! Caímos de carro, velho! Nossa! Da mesma forma que você ganhou a primeira rodada de RPG e depois de carro! Vambora, velho! Cara, tem algum outro carro com... Com outra... Vou pegar o verdão ali agora! Sayadra! Sayadra! O verde... Não! O criador botou o Super aqui também, mano! Ninguém vai pegar o Super! Botou, velho! Eu vou te bater móvel! Eu vou te bater! Me soltou! Se bem que o Rocket dá bom também, eu acho, sabe? Rock the Gold, cara! A gente tava... Vamo descer atirando também? É! Eu tentei fazer isso, só que eu rodei, mano! Cara! Eu sei que eu estourei um pneu de alguém, eu acho! Tem dois tanos do nosso time parado, velho! O Thug, ó! Dois tanos de parado, velho! É sério! Cês tão comigo aqui? Bora play, vamo play, vamo play! Vamo play! Eu pulei, eu pulei! Vamo bora! Fui, 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 fui! O bagulho é você tentar cair na plataforma e soltar um foguete escaleatório, tipo, o carro sair, obrigado! Ó! Ó, ó, ó! Levei um! E eu acertei outros ali que eu vi! Errei! Peguei! 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 Boa, velho! Boa, 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 boa! Ih, vamo ganhar, vamo ganhar! Vambora, velho! Mano, já começamos bem! Eu peguei um, o Diogo pegou um! Vambora! Eu acertei mais de um ali, velho! Tô aqui, peguei! O Adrien tá parado, velho! Pô, Adrien! Não, velho! Não! Poxa! Caraca, play! Caralho, seu Diogo! Cê lagou! Cê lagou aqui pra caralho! Cê lagou aqui, ó! Cê lagou cabuloso, velho! Mano, o Cosme me derrubou, Diogo! Tem como voltar na live? Não, né? Tão pronto, tão pronto, tão pronto! Bora, bora! O Adrien tá vindo também! Vamo pra o Adrien! Os quatro cavaleiros do apocalipse agora, velho! Os quatro cavaleiros! Não, não, não! Se a gente tomar vai todo mundo, velho! Vambora, vambora! Vambora então! Vambora, 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 vambora! A gente não pode melhor não, mano! Espera, vai um pouquinho na frente, vai um pouquinho na frente! Chamei, chamei! Deixa o Adrien na frente, deixa o Adrien na frente! Deixa o Adrien na frente, deixa o Adrien na frente! Eu vou, eu tô indo atrás, vai! Vai, 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 vai! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou dar uma freada aqui! Vou deixar o play o Adrien na frente! Mano, cês tão indo lado a lado, velho! Meu Deus! Play! Não para no bagulho, não! Peguei, peguei, peguei! Peguei, peguei! Peguei o garoto menino! Boa! Boa, já volta! Um brasa! Cara, aí você, Diogo! Bora, mano! Meu Deus, mano! Cara, eu bati no play, velho! Meu carro, eu peguei, meti o nitrão, levei o maluco de lado! Foda-se! Vai ficar de carro! Vai ficar de carro! Vai ficar de carro! Por que você vai ficar de carro? Tá bom! Ah, ele foi filmando ali na live! Não, não filmei não! Cortei, filmei! Ah, eu tô vendo ali na tua live! Eu tô vendo ali! Vambora, vambora, vambora! Já fui aí, velho! Cara, tem que levar quatro, mano! Não! Não, 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 não! Não, Elígio, não, Elígio! Volta o suco que eles foram voltando, Elígio! Diogo, não, velho! Ah, Elígio! Ah, Elígio! Você perdeu! Diogo, Diogo, Diogo! Ah, Elígio! Você parou no bagulho ali, velho! Ah, velho! Chegou! Elígio cagou tudo! Ah, tu falou as balas de volta acelerando, velho! Eu soltei o nitro, velho! Ah, ele fudeu! Fudeu, mano! Fudeu, velho! Fudeu, velho! Não, Elígio, ele vai de frente com uma parede que não é... Mano, mas é assim que você falou aí! Era só sentar o nitro ali, velho! Seus traços estão morrendo! Não, não é agora, não! Afinal, você morreu agora! Ah, mano! Pô, eu não vi que ele era fechado, velho! Mas, enfim, galera! Deu boa aí, velho! Jogamos bem até, só que deu ruim no final! Mas, enfim! Tá bom, galera! Se gostou do vídeo, deixa o likezão aí! Se inscreve no canal também, que é de grande ajuda! Valeu! E tamo junto, guys! Muito obrigado! O canal do jogo do Play tá aqui! Também no cardzinho! Clica aí! Valeu! E é nóis! Beijo, abraço! Até mais! E... Fui! Tchau, tchau!